A Coruja é uma burrice do Danilo, sempre foi de guinho só. Quando eu ganhei um prêmio chamado APCA, que é como o melhor programa de rádio, de humor, não sei o quê, eu fiquei em destaque no Grupo Bandeirantes, que daí você fica nos cartazes, você fica nas telas do computador, tudo. E eu fui ser entrevistado no Agora é Tarde, e falei, chama esse gordo para ser entrevistado. E ele ligava no programa, participava. Inclusive, me gerou um processo, porque ele prometeu, ele falou, estou sorteando uma bicicleta, e quando você fala uma coisa no ar que está sorteando, você tem que sortear, senão dá processo. Ele nunca deu essa bicicleta, tinha que dar do meu bolso a bicicleta. E ele me chamou no programa, falou assim, vai lá, vai ser entrevistado. E eu fui, só que ele me chamou errado, ao invés de diguinho do programa Band Coruja, ele falou, diguinho Coruja. Aí eu falei, até que suou bem. Aí eu roubei, peguei o nome, aí eu dei a entrevista lá. E nesse dia, o interessante é que ele falou assim para mim, ele foi no camarim, ele falou, ô mano, tudo bom, você gostou? Falei, gostei, legal e tal. Falei, se o Mêncio de Saísse, eu contratava você, porque você é escroto e estúpido. A cena foi essa. Aí eu falei assim, vai tomar no seu coelho. Ele falou, vai você, eu virei as costas, fui embora e ele foi embora também. Aí depois de um tempo, ele começou a me chamar para ir no programa, participar dos quadros e tal, e foram para o SBT. Eu falei, ah, bom, enquanto durou. Aí o Mêncio de não foi, ele me ligou de madrugada, eu estava na Band, está desanimado no dia, não sei porquê. Essas coisas acontecem, da energia. Estava tocando a música do Catinguelê, recado à minha amada. Triste para caralho, bicho. Não tinha, era a primeira semana do WhatsApp no Brasil. Aí ele vem e manda no Twitter assim, acendeu uma DM. Ô, pode me encontrar na padaria aqui na Paulista? Eu falei, para quê, velho? Não, quero falar com você. Eu falei, tá bom, terminei o Catinguelê, terminei o programa, fui lá. Ele falou, quer trabalhar na TV? Ah, pô, seria uma oportunidade diferente, né? Ele falou, então, olha o nível. Estava comendo pizza, com o cu de fora, assim, na bancada, a barriga, tudo aparecendo. E só falou isso, quer trabalhar na TV? Então vai lá segunda-feira. Eu falei, então, tá, e aí? E aí é isso, vou terminar de comer. Terminou de comer, foi embora. As tratativas sempre foram assim, muito rápidas. Meio escroto, né? Meio escroto. E aí ele acabou que realmente me contratando. E sabe o que eu acho, cara? Ele tem umas sacadas. O Danilo é uma plataforma multimídia. Porque o SBT é uma TV popular. E eu acho que eu encaixei ali de uma forma muito boa, muito feliz. Porque a gente, sendo uma TV popular, não dá para você ser extremamente moderno. Então tem aquelas coisas de humor mais pastelão, aquela coisa de cair no chão. Apesar das pessoas falarem, mas essas coisas são todas verdades, os quadros, os constrangimentos. É um programa, assim, que se o cara for muito, assim, retraído, ele não consegue participar. Porque é meio pesado, sabe? Você não pode cortar o cabelo. Você não pode ir com uma roupa diferente, que você já é muito zoado, muito crucificado. E quadros do programa, essas coisas todas são, que já teve aí, de gravação, que não dá nem para falar aqui. Tem maus rios, assim, sabe? Se bem que dá para falar alguns, né? Tu já voltou a gravar lá ou tu ainda está remoto? Não, já voltei. Na verdade, eu voltei em setembro do ano passado, quando tomou a terceira dose. Só que agora que está a reprise, né? Um mês, então apareço muito no quadrinho ainda. Mas a gente voltou nessa segunda-feira agora, que passou a gravar. Segunda e terça. E o Jênio lá do Trá de Arrigoa também, já voltaram? Não, já voltaram, já voltaram. Estão tudo lá, o Roger, o Klein, o Mingau. Mingau. Tem uma grande... Quando você chamar o Mingau aqui, pergunte da história dele com o Renato Russo. Que história rica. Nossa, que maravilha. Eu não posso falar, mas ele pode verbalizar isso. E olha, o Brasil vai abraçar, o Brasil vai abraçar. O Bacalhau também. Está todo mundo lá, está todo mundo de boa, voltando a trabalhar. Você está quanto tempo com o Danilo? Cara, desde 2014, oito temporadas já. Já tem um tempão. Puta, e nem parece, cara. Nem parece, passa muito rápido. Fazer quase dez anos agora, né? É, vai para dez anos já. E é uma casa, assim, bem legal de se trabalhar. Mas é longe da tua casa? Tu faz uma viagem fodida até lá? Porque quando eu fui lá, foi uma viagem fodida. Se você saiu daqui, foi mesmo. Se você saiu daqui, foi. Foi. Não, eu moro do lado. Eu moro em... O SBT tem em Osasco e eu moro em Osasco. Você nem saiu de casa, então, né? Você foi em Osasco. É, eu só vou lá rapidinho. Dá 15 minutos da minha casa até lá. Já teve... Conheceu o Silvio lá? Já, nossa, cara. Nossa, que medo que dá. Medo? Nossa, você não tem ideia. Cara, é porque, assim, eu sempre fui desse... Eu sempre fui fã das pegadinhas do Silvio Santos. Sempre fui fã das músicas do Silvio Santos. Eu sei todas. Os meus programas de rádio. Eu tenho coleção de gravação de programa de rádio que tem muita coisa do Silvio Santos na Rádio Nacional. E, cara, o dia que eu fui lá, eu ganhei 4 mil reais ainda. Tipo assim, eu fui com medo de não falar uma merda mas acabei de ter um jogo do sino lá que você tem que adivinhar a música. E, como eu sou radialista, eu sabia todas as músicas velhas porque eu ouvia música velha com o meu pai dos anos 50. Ele, como você sabe? E eu, eu sei, Silvio. E ele me dando nota por nota. E eu tremendo, tremendo, tremendo. Aquele medo. O Danilo também tem isso. Chefe e fobia. Ele fica extremamente retraído, cara. Extremamente retraído. E é o Silvio Santos, né, cara? O cara... Mas tem muita interação com o Silvio Santos lá ou é mais raro, é difícil? Cara, as vezes que eu fui, fui três vezes. Duas para receber o troféu à imprensa e uma, de fato, para participar do programa dele. Ele foi extremamente cortês, foi extremamente educado. Foi um cara extremamente bacana, assim, igual a gente. Sabe? Tipo... Entendi. Vocês também, não sei o quê e tal. E, cara, tem uma coisa no Silvio Santos é que eu sou de rádio e ele é um cara do rádio. Ele faz, antes do programa dele, e nessa época que eu fui, ele já estava com 89 anos, acho, ele faz um aquecimento com a plateia que é tipo um stand-up de meia hora. Caralho! Ele fica interagindo. Dona Tereza, não sei o quê, não sei o quê. Você sabe que quando eu estava lá... Ele aquece a plateia dele, cara. Tipo assim, o cara não... Aquela coisa, né? O cara não faz sucesso à toa. O cara não faz sucesso à toa. É uma lenda, né? É uma lenda. Sim, sim, sem dúvida. É uma lenda. Ah, um dos grandes orgulhos que eu tenho, assim, do meu programa, tem o Boris Casoy, que a gente se tornou até bons amigos, assim, porque ele fazia o jornal da Band e eu estava lá em cima na Band FM fazendo o programa de rádio. E o Boris, teve um dia que ele começou a ir no estúdio e ele ficava, pegava o fome, sentava na cadeira e ficava lá uma hora, primeira hora do programa inteiro. Aí eu falava, Boris, tudo bem? Daí dava o break e já voltava, ele ia embora sem falar comigo. Aí o tempo passou, eu fico fazendo isso umas duas semanas, aí eu falei assim, cara, ele falou, posso te falar uma coisa? Eu falei, pode. Sabe por que eu uso você todos os dias? Eu falei, não, Boris. Ele falou, porque você lembra a minha mãe. Eu falei, eu já pensei, essa tia Zona do desenho que vocês me mandaram. Eu falei, mas como assim? Ele falou, não, é que eu ouvi o rádio, a Rádio Nacional, com o Silvio Santos e o jeito que você faz o rádio é muito parecido com ele. Então isso me dá a memória afetiva da minha mãe. Aí eu não soube o que falar. Eu falei... É, porque no fim das contas foi um negócio legal, né? É, foi um negócio legal. Eu falei, caramba, esse cara está aqui esse tempo todo porque ele tem essa memória afetiva do programa do Silvio na Rádio Nacional. Eu mostrei para ele umas coisas que eu tenho, do Silvio também. Entendi. E é demais, cara. E é demais, cara.